Fala, fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Me chamo André Pimonti, estamos aqui na disposição. Isso aqui, meu irmão, aqui do meu lado, hoje a gente vai fazer um vlog. Estamos aí, tranquilo demais. Deixar as motos passarem aqui, as lambretas com escape curado, é isso aí. É, tá bom. Estamos passando aqui no mercado agora, porque a gente vai comprar uns apetrisos aí pra fazer o lanche. A gente vai reunir a família aqui. Bora lá, galera. Travar tudo pra vocês aí pra fazer o lanche. Fechou? E galera, hoje a receita é top, hein? Super da hora. Ok. Não sei. A gente vai fazer um vlog caseiro na brasa, entupido de cheddar, pra voltar em uns três dias. O dia todo, ficar conversando com o cheddar o tempo todo, fechou? A gente tá entrando no mercado aqui, então acompanha. Pensa na vergonha, todo mundo me olhava, tinha aquele louco ali com câmera, então partiu. Quem ganha dinheiro é eu, quem paga minhas contas sou eu, então sabe como quer. O maluco é bravo, mano, é um guerreiro. É isso aí, família. Já compramos aqui a casa, uma boa parte aqui dos apetrechos. Olha aí, ó. Do jeito aí. Agora a gente vai ir no outro mercado ali, próprio de frios, porque a gente vai comprar o presunto, queijo e tal. A gente vai comprar a parte dos frios nesse mercadinho. E aí, ó galera do trecho, hein? E aí sim, olha só a qualidade aqui, ó. Vê se manja. Só tá faltando 50% das coisas, mas é assim mesmo. O que importa é cheio o bucho. Aí, o molhinho especial, daqui do jeito, cheio, bem. A faca do André tá cortando que eu acho que é do outro lado que corta. Tá aí, ó. Ah, você viu? Naú, coisa boa. E até bem. Coisa boa, viu? Sabadão aqui, ó. E a natividade. Aí é gordurinha no jeito. Show. Bom dia, bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui já na correria. Pois hoje a gente vai lá no caso da minha avó. Agora de manhã a gente vai almoçar lá. Estamos aí na disposição. Eu vou gravar pra vocês aí a continuação do vlog. Eu quero agradecer a vocês porque batemos a marca aí de 9.100 inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. E eu acredito em vocês porque você vai ajudar a gente crescer no canal, compartilhando, deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra ficar atualizado no canal. A gente vai crescer e bater a marca de 10.000 inscritos. Eu confio em vocês. Vamos lá. Partiu. É isso aí. Família aí reunida, hein? Olha esse jeito. Vlogs aí no sábado. Show. Isso aqui é meu irmão, ó. Comendo aí um omelete. Tomar uma aro aqui nesse calor pra hidratar. Calorzão que tá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desse jeito aí, ó. Solão aí no jeito. Céu azul, poucas nuvens. Top demais. E a piscina aí tá chamando, hein? Fala, gurizada do canal. André Henrique Bastidores. Beleza? Deixa eu parar de cima aqui, ó. Pra cascata de chocolate. Chocolatezinha aí, ó. Prova aí, restaurante. Pode aqui. Taca ali, ó. Pega o maior, sem misericórdia. O velho do olival aí. Estamos aqui de boa. Ó, vai ter um vídeo aí da cascata de chocolate. Fechou? Sabia não? E corre lá. Vai estar passando aqui no cartão. Também vai estar no link na descrição. Estamos aqui nos preparativos. Crianças, não mexam com faca. Peçam, adultos. Tenham cuidado. Beleza? Estamos aqui pra fazer cascata de chocolate. Já estamos ficando aqui, separando. Mais tarde, a gente vai fazer o vídeo detalhado pra vocês. Neste momento aí. Vai ficar super top, super da hora. Porque a galera está pedindo. André, faz cascata de chocolate. Pois, esse ano, em 2019, ainda vamos fazer esse vídeo. Que deve estar saindo, provavelmente, em 2020. Porque já está acabando o ano. Legal. Bem louco. Não sei como está a iluminação, deve estar bem de bom. Porque a gente está lá na piscina. E esse vídeo que eu estou gravando agora é pro vlog. Mais tarde, todos os primos vão vir aqui e a gente vai estar gravando pra vocês. E a família decidiu descer aqui pra baixo. Por isso que tem esse barulho aqui. Já já a gente volta aí pra vocês. Valeu, família. Aqui na ativa, a família está aqui na disposição, na piscina. Ô, coisa boa. E o tempo está ali. Minha mãe cuidando das plantas. Tem mais importância que eu. Chuva ali. Mais um. Show de bola. Só aí, pessoal. Está chovendo aqui demais. Agora deu uma diminuída. A gente veio tomar um banho aqui. Sai da piscina, veio tomar um banho. E agora estamos aí de boa. Já está picado aqui todo o chocolate. Olha, almeite e meio amargo. Top demais, hein? Já picamos aí um pedacinho. Aí mais tarde, vamos esperar a galera que ela chegar. A gente vai fazer um vídeo aí especial, né? Da cascata de chocolate. Então, pessoal. Já vai compartilhando pra geral. Pra pai, mãe, vó, 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 tio, tia, primo, prima, amiga. Pra galera geral. Muito obrigado a todos vocês. Porque a gente já está cumprindo pela marca aí. De 9 mil e 200 inscritos. Muito obrigado, galera. Uma família muito grande aí. E rumo a 10 mil inscritos. De coração, galera. Fico muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez. Olha, almeitada aqui, ó. Cascatinha aqui, ó. Já preparativo já pra... Nossa noite de chocolate aqui. Os primos. E... Show de bola. Estamos aí na disposição. E a piscina aqui, tá? Show de bola, hein? Isso aí, família. Estamos aqui agora jogando aquele uno nervoso aqui. Até esperar o pessoal chegar. Galera do vlog aí. Já já a gente vai fazer a cascata de chocolate pra vocês. Se vocês quiserem com o cheddar, colocarem os conectados, beleza? Tá a galera aqui jogando. Todo mundo animado. Naquele ânimo. É isso aí. E vamos jogar. Já já a gente grava mais aí. É isso aí, pessoal. A família já tá aqui, ó. Todo mundo comendo aqui. Minha mãe agora aqui, ó. Vai destruir. Mas galera, agora chegou ele. Ixi, mas eu vou... Desliguei a máquina aqui pra não gastar energia, mas... Ah, é, agora sim. Piemonte. É isso aí. Vai estar aí na descrição. Fechou? Direto tô postando fotos lá e os stories no copo de domingo. Fechou? Então, corre lá, galera. Conto com vocês aí. Vamos crescer lá no Instagram também. Bora bater a marca aqui de 500 seguidores lá no Instagram. Fechou? É isso aí, meus amigos. Se você não segue o meu Instagram, o meu Instagram vai estar aqui lá na descrição. Estamos aqui tranquilos demais. Uma iluminação super top, né? No quarto. Cansado. Pois, esse é mais um vídeo pra vocês. Vai sair o vídeo aí da cascata de chocolate. Fechou? Então, corre lá, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like pra ficar atualizado. E não perder nenhum vídeo quando eu postar o vídeo da cascata de chocolate porque vai sair mais pra frente, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por quem já tá acompanhando a marca de 9.200 inscritos aí no canal rumo a 10.000 inscritos. E feliz ano novo porque esse aqui é o primeiro vídeo do ano. Desse jeito. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreveu no canal. Valeu!